E aí, tudo bem com você? Começando mais um Encontro Marcado com muita coisa boa, eu falo sempre muita coisa boa. A entrevista hoje é com o mestre Pinóquio Capoeira, é o assunto. Mas nós vamos ter também perfil no Encontro Marcado com o Dr. Gastão, nós vamos ter cantar com Osmi Ribeiro, nós vamos ter o Palestrino, coisas do Verdão, coisas do Palmeiras, com JP, o Menino da TV. Nós temos também Mensagem do Reino, nós temos Encontro na Cozinha com o chefe Rodrigo Francisco do Angá Gastronomia. Tem também Saúde ao que interessa, Saúde Animal com o Dr. Emerson Siqueira. O nosso Encontro Marcado está só começando. Saúde é o que interessa, Saúde Animal com o Dr. Emerson Siqueira, Médico Veterinário. Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, esse final de semana fui ao programa Encontro Marcado da Botucatu FM e conversei com o Paes a respeito das campanhas de prevenção que nós temos utilizado da medicina. São diversas campanhas como o Setembro Vermelho, como o Outubro Rosa e como o Novembro Azul. Esse mês, estamos em setembro, então vamos conversar um pouco sobre a campanha do Setembro Vermelho, da prevenção das doenças cardíacas. Antes de tudo, vamos passar para vocês o que, eventualmente, uma doença cardíaca pode levar o seu cão ou o seu gato a apresentar de sinal clínico. O principal sinal clínico que a maior parte dos tutores nota é o cansaço fácil. Então, um cão ou um gato que tinha o hábito de fazer determinado tipo de atividade, de uma hora para outra, para de fazer essa atividade e começa a ficar cansado, mais ofegante, mais quieto. Um segundo sinal clínico muito relatado é a língua arroxeada, a cianose. Isso indica que esse paciente apresenta uma hipoperfusão tecidual, ou seja, tem menos oxigênio indo para os seus tecidos. Não confunda, é claro, caso você tenha um xoxoxo, que a língua dele é arroxeada. Então, a gente perde um pouco esse parâmetro na raça. Além disso, é muito comum também que os tutores nos falem que o cão, de repente, começou a ter um apaulamento abdominal, que pode ter começado de um dia para o outro, ou mesmo em dias ou semanas. Além de tudo, edema de membros também é um sinal clínico bastante comum. E talvez o sinal clínico que mais assuste, mais grave, seja a distrição respiratória, a dificuldade respiratória que esse paciente pode ter, até mesmo por conta de edema pulmonar. Não menos importante, pacientes com problemas cardíacos, eles podem apresentar síncopes ou desmagoes. É muito importante que, se o seu cão ou seu gato apresentar qualquer um desses sinais clínicos, que você leve ao seu médico veterinário de confiança. Porque o diagnóstico de uma doença cardíaca começa no seu histórico, e em seguida no exame clínico do médico veterinário. E o médico veterinário, muito provavelmente, vai auscultar o seu cão, vai auscultar o seu gato, e a partir disso ele pode auscultar um sopro, ele pode averiguar que há uma arritmia, e então vai te encaminhar para exames complementares. Como a gente conversou naquele vídeo, falando sobre exames pré-cirúrgicos, ele pode pedir exames complementares, como exames de sangue, hemogramas, bioquímicos, eletro, além do eletro, ecocardiograma e o raio-x de tórax. O médico veterinário, ele vai te guiar para quais são os melhores exames, e você de Botucatu, é muito importante que vocês saibam que é possível que seja feito tudo isso hoje em Botucatu. Existem clínicas que fazem isso, existem grandes estruturas que fazem tanto a consulta cardiológica, quanto fazem também eletro e eco. Em relação ao tratamento, o tratamento varia de acordo com a causa da doença. Se eventualmente é uma causa associada a problemas respiratórios, como acontece muito nos cães braquicefálicos, que a gente conversou, da síndrome dos braquicefálicos, se é mais associado a uma arritmia, ou mesmo se é um sopro, uma disfunção de válvula. Quem vai poder te dizer qual o melhor tratamento? O médico veterinário que estiver tratando. Em relação à campanha do Setembro Vermelho, é muito importante que a gente saiba que o melhor tratamento para uma doença cardíaca, ou para qualquer afecção, é a prevenção. Por isso, leve o seu cãozinho, o seu gato, para o seu médico veterinário de confiança. Ele vai poder, junto com o seu histórico, associar os exames clínicos a um possível diagnóstico de uma doença cardíaca ou não. A gente tem que pensar que o coração é uma bomba que liga vários pontos do organismo. Se eventualmente essa bomba falha, vários pontos do organismo podem ficar prejudicados. Por exemplo, nós temos alterações renais que podem estar associadas a problemas cardíacos, ou alterações cardíacas associadas aos problemas renais, que está dentro de uma síndrome que se chama síndrome cardiorrenal. Por isso, é muito importante que você leve ao seu médico veterinário de confiança o seu cão ou o seu gato. Tá certo, gente? Muito obrigado! Testemunhas de Jeová. Mensagens do Reino. Agora, no Encontro Marcado. Olá! É provável que você já tenha feito algum curso na sua vida. Quais cursos? Cortocostura, curso de informática, curso de mecânico. Quem que não gosta de aprender? Não é verdade? Mas será que alguma vez você já parou para pensar que também é possível ter um curso da Bíblia Sagrada? É possível? Com certeza é possível. E como que funcionaria um curso desse tipo? Veja bem, nós preparamos um vídeo para que possa te explicar por que é necessário estudar a Bíblia e como funcionaria um curso desse tipo. Por favor, preste atenção nesse vídeo. Hoje, as pessoas têm mais acesso à informação do que nunca. Mas não encontram as respostas às perguntas mais importantes. A maioria das pessoas religiosas acham que Deus controla o mundo. Mas como isso é possível? Este mundo está fora de controle. Você talvez se surpreenda com o que a Bíblia realmente diz. A Bíblia está ajudando milhões de pessoas em todo o mundo a encontrar as respostas para as grandes perguntas da vida. Você gostaria de encontrar essas respostas? As testemunhas de Jeová terão prazer em ajudar você a entender a Bíblia. Será que as testemunhas de Jeová têm a sua própria interpretação da Bíblia sagrada? Vamos ver a resposta lendo um texto aqui na Bíblia, na 2ª carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que eu convido você a acompanhar. O texto diz assim, Notaram? Aqui no ouvinte deixou bem claro que nenhuma profecia da Escritura se origina de interpretação pessoal. Então, o método que nós usamos é deixar que o próprio autor da Bíblia, ou seja, Jeová Deus, dê a interpretação para nós. E o livro que nós utilizamos hoje para estudar a Bíblia com as pessoas, ele se denomina Você pode entender a Bíblia, que está aparecendo aqui na tela. E você pode pedir esse estudo tanto por meio de uma testemunha de Jeová, quando for até sua casa, ou por meio do nosso site, jw.org. Esse foi o programa Encontro Mercado dessa semana, e até semana que vem. La, la, laue, la, la try La, 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 la La, 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 la I just can't get you out of my head Boy, it's more than I dare to think about La, 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 la A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. Combine sabores. Ótima opção para você que está na rua Amando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine sabores. De segunda a sexta, das 11h às 18h. Sábados, das 11h às 17h. Amando de Barros 993. Telefone 3882-1983. Leve para sua casa produtos de qualidade. Produtos dos Laticínio GG. Leite integral, desnatado, semidesnatado. O queijo Minas, o queijo mussarela. Você tem também o achocolatado, o creme de leite. São produtos que não podem faltar no seu dia a dia, na sua mesa, na sua família. Produtos dos Laticínio GG. Laticínio GG, sempre o melhor para você. Mais uma grande oportunidade de um bom negócio da MP Júnior. Corretor de Imóveis. Uma casa já em fase final de construção. É, com dois dormitórios, subsolo habitável. O início de uma vida. Essa casa, fase final de construção. R$ 155 mil, financiada pela Caixa Econômica Federal. Entre em contato com o MP Júnior Corretor de Imóveis. Vá pessoalmente nos escritórios, na Avenida Dom Lúcio 255, Sala 7, no centro da cidade. Ou através dos telefones 3354-7667, 99857-9796 ou 99670-5651. MP Júnior Corretor de Imóveis. Há 10 anos no ramo de cuidar. Atendimento individualizado. Fisioterapia 3 vezes por semana. Fisioterapia 3 vezes por semana. Estrutura apropriada. Luciana Residencial Sênior. Rua João Cândido, Vila As Boas, 151 Vila Primeiro. E agora cantar, artistas de Botucatu, hoje com Osni Ribeiro. Rua João Cândido, Vila As Boas, 151 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 Vila As Boas. 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 O que será que move a vida da gente Que nos aponta o bom caminho E anima a seguir em frente Quando as pessoas que andam do nosso lado Sonharem os mesmos sonhos Muitos a tempos guardados Então teremos muitos motivos Pra esperar tudo melhor É só buscar ao redor Coisas que a gente só encontra No fundo dos olhos de alguém que confia O refletir da verdade, esperança, coragem, certeza e alegria Despertam dentro da gente a vontade de andar e estar sempre junto E a sensação que é possível mudar as histórias que fazem o mundo Eu sou, espero, eu posso, eu quero Eu sou, espero, eu quero Quando as pessoas que andam do nosso lado Sonharem os mesmos sonhos Muitos a tempos guardados Então teremos muitos motivos Pra esperar tudo melhor É só buscar ao redor Coisas que a gente só encontra no fundo dos olhos de alguém que confia O refletir da verdade, o refletir da verdade, esperança, coragem, certeza e alegria Despertam dentro da gente a vontade de andar e estar sempre junto E a sensação que é possível E a sensação que é possível mudar as histórias que fazem o mundo Coisas que a gente só encontra no fundo dos olhos de alguém que confia O refletir da verdade, esperança, coragem, certeza e alegria Despertam dentro da gente a vontade de andar e estar sempre junto E a sensação que é possível mudar as histórias que fazem o mundo Eu sonho, espero, eu posso, eu quero Histórias, coisas, do Palmeiras, do Verdão JP, o Menino da TV com O Palestrino E a sensação que a gente só encontra no fundo dos olhos de alguém E a sensação que a gente só encontra no fundo dos olhos de alguém Salve, salve minhas palestrinas e meus palestrinos Hoje eu vou falar sobre a final do Paulista de 1974 Onde o nosso Palmeiras sagrou-se campeão em cima do nosso maior rival O Corinthians, saca só O Corinthians nessa época enfrentava um jejum de 20 anos sem títulos Ou seja, desde 1954 sem ganhar nada E o Palmeiras vinha de um bicampeonato brasileiro em 72 e 73 Portanto não tinha nenhuma pressão em ganhar aquele campeonato paulista Diferente para os corintianos, né? Onde a mídia já dava eles como campeões certos Já que eles tinham um grande time Mas nada comparado ao nosso Palmeiras, certo? A primeira partida disputada no Pacaembu acabou com o placar de 1x1 O gol do nosso Palmeiras foi marcado por Edu Bala Após uma linda jogada de Ronaldo E a segunda partida ia ser disputada no Morumbi Onde mais de 120 mil pessoas voltaram o estádio E mais de 100 mil corintianos estavam lá Só que o final não foi muito feliz para eles, né? Aos 24 minutos do segundo tempo Jair cruza na área Leivinha ajeita de cabeça E Ronaldo dispara um chute com o pé direito Fazendo o gol do título do Palmeiras E deixando todo o estádio calado A escalação do Palmeiras para aquele jogo era Leão, Jair, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca Dudu e Ademir da Guia Edu Bala, Leivinha, Ronaldo, o autor do gol E Ney Um caso curioso é que Jair estava substituindo Eurico Que estava sentindo fortes dores na perna E não pôde jogar o segundo jogo E Ronaldo, o autor do nosso gol do segundo jogo O gol do título Tinha dado assistência no primeiro jogo Estava praticamente vetado do segundo jogo da final Porque levou uma paulistinha do Zé Maria na primeira partida E todo mundo já tinha cortado ele nenhuma chance de jogar Mas o nosso técnico na época, chamado Oswaldo Brandão Tinha toda uma mística E o cara fazia umas previsões Ele era idolatrado pela galera por isso Eles até tinham uma curiosidade sobre isso E ele conseguiu colocar Ronaldo no jogo E foi muito feliz Porque suas duas alterações para o jogo Foram as que resultaram no gol Um começou a jogada e o outro fez o gol Muito louco né Semana que vem eu estou de volta galera Falou Tchau 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 4 2 2 1 Mais uma grande oportunidade da realização de um bom negócio com a MP Júnior Corretor de Imóveis. Essa casa, essa linda casa no Jardim Paraíso, com dois dormitórios, sendo um suíte, garagem para dois carros, 220 mil reais. É isso mesmo. E com toda a orientação de corretores com credibilidade da MP Júnior Corretor de Imóveis. Realize o seu sonho através da MP Júnior Corretor de Imóveis. Entre em contato com o MP Júnior Corretor de Imóveis. Vá pessoalmente nos escritórios na Avenida Dom Lúcio 255 Sala 7 no centro da cidade ou através dos telefones 3354-7667-99857-9796 ou 99670-5651. MP Júnior Corretor de Imóveis. E o programa Encontro Marcado hoje, o assunto é capoeira. Estou aqui ao lado do mestre Pinóquio. Mestre, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho de capoeira. Já explicando para o telespectador, que eu acho que muita gente tem dúvida, a origem da capoeira. A gente estava conversando aqui antes da gente começar a gravar e seria bom que você explicasse como é que começou a capoeira, qual a origem dela. A capoeira é uma luta de liberdade, de libertação. Surgiu através do negro escravo, no território brasileiro, através dessa necessidade que ele sentia de se defender do feitor. Então, quando fugia, dava fuga, empreendia fuga da fazenda do feitor, para não ser recapitulado. Ele precisava lutar. Então, ele foi criando alguns movimentos e assim foi surgindo a capoeira. Até mesmo por isso que a capoeira utiliza muito o movimento das pernas. Você consegue manter mais distância do seu adversário, porque eles não tinham armas. Então, com a perna eles desarmavam o feitor. Que coisa! Desarmados, né? Sim. E normalmente o feitor armado, né? A arma do capoeirista é o seu próprio corpo. Que interessante! Então, a gente pode afirmar que a capoeira é uma luta afro-brasileira. Afro-brasileira. É. Ela foi criada em território nacional, né? Mas não foi criada pelo branco, né? Pelo brasileiro, né? Então, a gente não pode falar que a capoeira é brasileira se ela foi criada pelo negro escravo vindo da África. Entendi. E também a gente não pode falar que é africana, sendo que não foi criada dentro da África, né? Ela não chegou pronta no Brasil. Ela se desenvolveu e foi criada dentro do Brasil. Então, o termo correto é afro-brasileira. Por muito tempo, ela foi proibida no Brasil, né? Sim. Foi proibida. Será que por isso é que a gente denomina, ah, vamos jogar a capoeira ao invés de lutar a capoeira? Será que por isso também não? É, a capoeira, ela sofreu muita perseguição, né? Então, assim, dentro da roda, os escravos, eles burlavam, né, um pouco a capoeira. Eles não podiam mostrar pro feitor que eles estavam treinando uma luta propriamente dita. Então, eles faziam a capoeira num formato de jogo, pra eles poderem ir treinando as técnicas e pro momento de necessidade, aí sim, eles mostravam a efetividade da luta. Que interessante. Ô, mestre, e com a capoeira, acaba se difundindo bastante o nosso país lá fora, né? Com certeza. Eu já viajei pra cinco países. Fui pra Turquia, Hungria, Rússia, África e Austrália. É completamente diferente aqui do Brasil. Aqui a gente ainda é visto meio que com aquela coisa marginalizada, capoeira é coisa de vadio. Mas no exterior eles são muito interessados, eles buscam a história a fundo, eles querem aprender a língua. A capoeira hoje é um dos esportes que mais difunde a língua portuguesa no mundo. Que interessante. Agora, quer dizer, existe preconceito do brasileiro com relação ao capoeirista? Infelizmente, ainda tem. Melhorou muito, mas ainda... Por quê? Qual que é o motivo, mestre? Antigamente, o capoeirista era perseguido pela marginalidade, porque aboliram a escravidão. Mas quando existia a escravidão, ele ainda tinha onde comer, ele ainda tinha onde morar. Aboliram a escravidão e jogaram na rua. Não tinha mais onde comer, não tinha mais onde morar. Então muitos foram pra marginalidade, pra bebida, pra droga. Então essa imagem ainda persegue um pouquinho a capoeira. A gente lutou muito, né? A capoeira, aquilo que era visto como uma coisa de marginal, hoje tira as pessoas da marginalidade. Mas a perseguição, se você for ver bem, ainda continua. Porque temos um espaço, temos uma academia de capoeira, mas ainda tem um vizinho que não gosta da batucada, alguém que se incomoda com o barulho. Então, de certa forma, ainda a perseguição continua com os capoeiristas. Mas, graças a Deus, tá muito melhor do que já foi no passado. Quer dizer, pra você ter uma aula de capoeira, você vai ouvir os tambores, o berimbau, o pandeiro, as músicas da capoeira, elas podem servir pra gente se divertir, contar uma história de um mestre antigo, chamar atenção, transmitir alguma mensagem. Então, a música é fundamental. Ela é quem dá o ritmo pra gente jogar a capoeira. Sem a música, a gente fica meio que sem axé. E é um ritmo gostoso também de se ouvir. Mesma pessoa que, eu não sou adepto da luta, do jogo, do esporte e tal, mas a música é muito legal, a batida é muito bacana. Sim, é contagiante, é contagiante. Verdade, contagiante, esse é o tema. É contagiante e não tem como ficar parado. Começou a ouvir a música da capoeira, você tá no pé da roda ali, ou então tá assistindo, daqui a pouco você já tá fazendo um movimento pra um lado, um movimento pro outro, então toma conta mesmo. Que interessante. Agora, a gente percebe que outras lutas, outros movimentos esportivos também evoluíram, né? Novas técnicas, novos golpes. A capoeira também teve uma evolução desde os primórdios dos escravos, não? Sim, a capoeira que a gente joga hoje já é completamente diferente, né? Ela carrega os traços, os fundamentos da capoeira antiga, mas ela também foi se adaptando, tanto como técnicas de luta e até movimentos plásticos, né? O nosso grupo, Cordão de Ouro, tem um estilo próprio de capoeira que surgiu, que se concretizou no ano de 2004, que é um estilo chamado de miudinho. Mildinho? Mildinho. Mestre Suassuna, que é o presidente do nosso grupo, ele dizia que os capoeiristas estavam jogando muito longe um dos outros. Então, ele ficava na academia, faça um jogo miúdo, faça um jogo miúdo, mais próximo. E nisso, ele criou uma sequência, uma metodologia de ensino, e concretizou o estilo miudinho, que é próprio da Cordão de Ouro, já é uma evolução da capoeira antiga. E sem perder fundamento, sem perder as raízes, sem perder tradição, a capoeira é infinita, não acaba nunca. É um esporte de contato? Também. Também? Também. Acontecem muitos acidentes? Não muito. Nos treinamentos, eu estou dizendo? Não, não muito, porque a capoeira, o nosso objetivo não é parar um golpe no próprio corpo, é sair desse golpe para vir com o outro. Então, eu só vou receber um golpe se eu bobear de verdade. Então, por isso que a gente treina bastante em dupla, para estar apto de ter o tempo de reação. Para vir o golpe, você reagir a tempo de sair dele, ao invés de bloquear no seu próprio corpo. Então, ao contrário das outras artes marciais, a gente acaba se machucando menos, mas a gente está sujeito. Até caminhando na rua, às vezes os caem e se machucam. É verdade, pode acontecer. Agora, o mestre, como em outras lutas de artes marciais e tal, existem torneios, existem competições. O pessoal de Botucatu vai participar de um torneio em outras cidades, em outros estados, em outros países. Com a capoeira também acontece? Existem também, existem campeonatos. A capoeira, o campeonato, acho que oficial mesmo, que todos conhecem, é os jogos regionais e os jogos abertos. Mas tem muito também campeonato interno de grupos, onde os próprios mestres organizam, criam as próprias regras, e organizam seus campeonatos. Quer dizer que a capoeira também faz parte dos jogos abertos, dos jogos regionais, é isso? Sim, faz parte também. É mesmo, há muito tempo isso? Há bastante tempo. Olha só, que interessante. Há bastante tempo. Porém, tem uma coisa que eu gostaria de alertar, um ponto de vista meu. Na roda de capoeira não tem um juiz dizendo ponto para você, ponto para o seu adversário. Então, na roda de capoeira ninguém ganha, ninguém perde. A não ser que seja realmente um campeonato. Mas excluindo o campeonato, uma roda de capoeira você pode tomar 10 rasteiras, mas isso não vai te fazer perdedor. Vai te transmitir uma lição que você precisa treinar mais, para estar mais apto a levar uma vantagem dentro do jogo. Mas isso não vai dizer se você vai ser um vencedor ou não. Na capoeira todos vencem juntos. Que legal, que legal. Bom, aqui no Encontro Marcado a gente está batendo um papo com o Mestre Pinóquio, falando a respeito de capoeira. Não saia daí porque a gente já volta com esse bate-papo. Mestre Pinóquio A beleza capturou você. Renault Captur. Design à primeira vista. Leve para sua casa produtos de qualidade, produtos dos Laticínio GG. Leite integral, desnatado, semi-desnatado, o queijo Minas, o queijo mussarela. Você tem também o achocolatado, o creme de leite. São produtos que não podem faltar no seu dia a dia, na sua mesa, na sua família. Produtos dos Laticínio GG. Laticínio GG, sempre o melhor para você. Mais uma grande oportunidade de um bom negócio da MP Júnior Corretor de Imóveis. Uma casa já em fase final de construção. É, com dois dormitórios, subsolo habitável, o início de uma vida. Essa casa, fase final de construção. R$ 155 mil, financiada pela Caixa Econômica Federal. Entre em contato com o MP Júnior Corretor de Imóveis. Vá pessoalmente nos escritórios, na Avenida Dom Lúcio 255, Sala 7, no centro da cidade. Ou através dos telefones 3354-7667, 99857-9796 ou 99670-5651. MP Júnior Corretor de Imóveis. Combine Sabores. Ótima opção para você que está na Rua Mando. Salgados, lanches, sucos, almoço self-service, marmitex, prato executivo. Ah, e não deixe de provar a deliciosa tapioca. Combine Sabores. De segunda a sexta, das 11 às 18 horas. Sábados, das 11 às 17. Amando de Barros 993. Telefone 3882-1983. Ecocidadania. Evite ser multado por falta de limpeza. Combata doenças e proliferação de pragas e insetos. Seja bom vizinho. Valorize seu patrimônio. Roçamos seu terreno. Apenas R$ 80,00 até R$ 300,00. Orçamentos também para muretas e calçadas. 3814-5974, 99766-6935 e 99776-3879. Ecocidadania. Voltamos com o programa Encontro Marcado. Hoje conversando com o mestre Pinóquio, falando a respeito de capoeira. Mestre Pinóquio, com a cordão de ouro aqui em Botucatu. Todo mundo pode praticar capoeira? Homem, mulher, criança, idoso? Todo mundo? Com certeza. Não existe nenhuma restrição? Nenhuma restrição. O ideal é que se você for ter uma turma de infantil, kids, uma capoeira infantil, que seja uma turma só de criança para você fazer um trabalho específico, através de recriação. A turma adulta, uma turma mais concentrada já para você trabalhar os fundamentos da capoeira. E nós temos também a capoeira adaptada para a terceira idade, onde eles não vão levantar perna, fazer movimentos giratórios, mas para proporcionar qualidade de vida para os idosos. E tem muitos idosos praticando? Hoje em dia tem muitos idosos. A capoeira está tomando conta do mundo e de todas as faixas etárias. Não tem problema. A capoeira, muita gente também confunde com religiosidade, mas na capoeira não adoramos nenhum Deus, não fazemos orações. Então, o espírito, o católico, o evangélico, todo mundo se encontra na mesma roda. É muito bacana nesse sentido também. Porque às vezes o pessoal pode associar a capoeira com o candomblé, originário da Bahia, tal, 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 não tem nada a ver. Com o candomblé não tem nada a ver. A gente carrega muitos traços dessa história do negro escravo, porque o mesmo negro que queria cultuar seus orixás foi o mesmo negro que estava ali na capoeira. Então, algumas músicas podem citar o nome de alguns orixás, mas também pode falar de Deus, vai de você compor uma música, a gente tem essa liberdade. Então, se você não gostou de alguma música que falou de orixá, vai lá, pega o birimbau, canta e fala de Deus, não tem problema. O importante é que transmite uma energia gostosa. Existe essa liberdade, então, para você se adaptar dentro dos seus conceitos e tudo mais? Sim, tem sim. Aqui mesmo na academia a gente tem algumas músicas próprias, até falando das crianças, passando algumas mensagens. Eu também me arrisco um pouquinho aí nessa área também já. O mestre, uma criança ou uma pessoa que nunca jogou capoeira, ouviu esse nosso bate-papo e tem curiosidade em praticar, é muito difícil a evolução dentro da capoeira? Não, não é difícil não. Depende muito do aluno. Tem aluno que ele é mais solto, já tenta, não tem medo e vai se jogando na arte mesmo e se desenvolve um pouco mais rápido. Aquele que é mais tímido leva um tempinho a mais. Só que a gente está aqui para isso, para tirar essa inibição das pessoas, mostrar que tudo é possível. Existe um método de ensino, então, as pessoas pensam que vai vir para a capoeira, vai ter que dar salto mortal, vai ter que dobrar a coluna no meio, então não é bem por aí. Devagarzinho, aprendendo o básico, com os anos de treinamento, o próprio corpo vai se adaptando e vai criando um condicionamento melhor para chegar nesse nível também. O pessoal com síndrome de Down também, né? Você dizia que você tem alunos também com síndrome de Down que participam e que praticam a capoeira. Sim, tenho alunos com síndrome de Down, com autismo também. E aqui dentro todo mundo é igual, eles se sentem muito bem, vão no limite, né? Cada um no seu limite individual, mas a autoestima, a família, todos adoram. O nosso grupo é um grupo bem familiar e nós temos esses alunos que vêm abrilhantando muito o nosso grupo. E, na verdade, às vezes os pais pensam, mas ele vai conseguir aprender e, na verdade, quem aprende com eles acaba sendo eu mesmo. Que interessante, que interessante. Muita gente vem para cá para perder peso, para manter a forma física e depois acaba se apaixonando pela capoeira? Sim, eu costumo dizer que o vírus da capoeira, né? Quando a pessoa é contaminada com o vírus da capoeira, ela é o vírus do bem, né? Ela não consegue mais deixar a capoeira, mas acontece. A capoeira, ela trabalha todos os grupos musculares, deixa a mulher, principalmente, que quer definir o corpo, ficar com o corpo todo durinho, desenhado. Então, vem para a capoeira, é tira e queda. Não tem como não ficar com o corpinho torneado. Como é que você entrou na capoeira, mestre? Eu entrei na capoeira, acho que como muitos, eu queria aprender a fazer salto mortal. E quando eu cheguei na academia, o mestre não sabia fazer salto mortal. Aí eu falei, ué, mas como assim, né? Não sabe fazer salto mortal. Então, eu levei um tempo para entender que a acrobacia é simplesmente para deixar o jogo mais bonito, mas não tem muita efetividade dentro do jogo. Meu foco principal era esse. E assim, fui contaminado pelo vírus da capoeira, né? O vírus do bem. E fazem já 22 anos que eu estou dentro da capoeira, nunca interrompi os treinos. Se eu ficar uma semana sem capoeira, eu me vejo maluco. Um aluno que chega aqui no Cordão de Ouro, quantas vezes por semana? A aula é de quanto tempo? Como é que funciona? Aqui nós temos aula de segunda, quarta e sexta. Temos a aula infantil, das 18h30 às 19h10. E depois a aula adulto, das 19h30 às 21h. Entendi. E quanto tempo dura uma aula? A aula infantil a gente faz 40 minutos, que a criança tem menos tempo de concentração, ela se concentra por menos tempo. Então, eu levo a aula no tempo de concentração deles para ficar atrativo, para prender a atenção realmente e não ficar monótono, para que ele pegue gosto pela capoeira. Entendi. Tento não cobrar muita perfeição, né? Para que o tempo traga essa perfeição, uma pedrinha bruta que a gente vai lapidando. Agora, a aula adulto já é uma hora e meia de aula. Uma hora e meia? Uma hora e meia. Quantas vezes por semana? Três vezes por semana. Três vezes por semana? Três vezes por semana. Interessante. E nada impede de praticar todos os dias também. Aos finais de semana, a gente vai para a Fazenda Lagiado, treinar salto. O grupo é bem lindo mesmo. Onde está um, está todos. Sem citar nomes, mas se existe algum aluno que te surpreendeu, ele começou de uma maneira tímida, de repente, esse é o cara. Sim. É mesmo? Sim. Existem aqueles que surpreendem de maneira positiva, os que surpreendem de maneira negativa, porque tem muitos também que a gente acredita que esse vai... O sonho de todo mestre é formar um bom mestre de capoeira, né? Claro, claro. Então, às vezes, a gente deposita a ficha em algum aluno que a gente vê que tem muita aptidão para o esporte e, de repente, ele abandona. Agora, às vezes, aquele que chega na academia, se mostra com dificuldade de coordenação motora, tem dificuldade de cantar e bater palma no ritmo, esse persiste, persiste e esse que dá mais entusiasmo para a gente continuar. E acaba seguindo e surpreende, realmente. Essa graduação de mestre, existe uma sequência? Eu entrei, eu sou um aluno e qual é a graduação? Qual é a sequência disso? No nosso grupo, a gente utiliza as cores da bandeira do Brasil, né? Que nem no meu caso, me chamam de mestre, mas eu nunca pedi para ninguém me chamar de mestre. Eu sou o primeiro grau de mestre. Tenho ainda mais uns 20 a 25 anos para chegar na graduação máxima, que é o cordão branco, que é o branquinho do Ordem do Progresso. Então, a gente utiliza uma sequência que é verde, cordão verde, depois um trançado de verde e amarelo, cordão amarelo, amarelo azul, azul, que já é um instrutor de capoeira. Aí, juntamos as três cores, verde, amarelo e azul, que é a graduação de professor. Verde, amarelo, azul e branco, as quatro cores, graduação de contramestre. Aí vem a minha graduação, verde e branco, primeiro grau de mestre. Amarelo e branco, segundo grau. Azul e branco, terceiro grau. E o branco, que é o grau máximo. Os capoeiristas do Brasil sonham um dia que a capoeira se torne um esporte olímpico? Rapaz, eu acho que não. Não, não sonham. Não, porque os mestres antigos, eu acho que são os que deveriam ser mais valorizados e não os atletas de alto rendimento. Porque muitos mestres, eles começam a chegar na sua fase idosa de vida e acabam sendo esquecidos. Então, nós capoeiristas prezamos muito pela qualidade de vida desses mestres que contribuíram tanto pelo esporte, pela capoeira. E no final da vida não é justo ele ficar lá esquecido enquanto um menino novo lá na sua vitalidade está sendo exaltado, né? Que legal, que legal. Mestre, quem quiser vir conhecer, fica à vontade. Fique à vontade. Se quiser só ouvir as músicas, ver o pessoal jogando no treinamento, fica à vontade. Passa o endereço para o pessoal. Fique à vontade. Nós estamos na rua Manuel Rodrigues Antunes, número 104, na Vila dos Lavradores. Essa é a única academia de capoeira, né? Temos outros capoeiristas atuando na cidade, mas é a única academia montada propriamente para a capoeira. Então, aqui pode chegar, se quiser aprender a lutar, a gente ensina, quiser só qualidade de vida vai ter, quiser aprender o lado cultural, musical. A gente oferece um pouquinho de tudo. Não só a capoeira. A gente trabalha maculelê, puxada de rede, samba de roda, dança do fogo, dança guerreira. Olha que legal. A gente traz a nossa cultura, realmente. A gente abraça mesmo a cultura brasileira. Que legal. Se você ficou curioso, venha conhecer aqui no Cordão de Ouro. E agora, para encerrar, o Mestre Pinóquio no Berimbau. Já, já nós voltamos com a sequência do Encontro Marcado. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Lá no céu tem três estrelas. Paraná, todas três em carreirinha. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Paraná, Paraná. Uma é bimbo, outra é pastinha. Colega velho, outro um dia será minha. Paraná, Paraná, Paraná e Paraná. SBO, Sociedade Botucatuense de Ortodontia. 24 anos formando mais de 100 especialistas em ortodontia no Brasil e exterior. 400 profissionais nos cursos de aperfeiçoamento, cursos avançados e de especialização. Mais de 5 mil pacientes em ortodontia já passaram pela SBO. Venha você também. Faça uma avaliação e surpreenda-se com a qualidade e facilidades para realizar seu tratamento. Sociedade Botucatuense de Ortodontia. Perfil Clínica de Odontologia. Avenida Santana, 485 Centro Botucatu. Telefone 3882-4221. Mais uma grande oportunidade da realização de um bom negócio com a MP Júnior Corretor de Imóveis. Essa casa, essa linda casa no Jardim Paraíso com dois orbitórios, sendo um suíte, garagem para dois carros. R$ 220 mil, é isso mesmo. E com toda a orientação de corretores com credibilidade da MP Júnior Corretor de Imóveis. Realize o seu sonho através da MP Júnior Corretor de Imóveis. Entre em contato com o MP Júnior Corretor de Imóveis. Vá pessoalmente nos escritórios na Avenida Dom Lúcio 255, Sala 7, no centro da cidade. Ou através dos telefones 3354-7667-99857-9796 ou 99670-5651. MP Júnior Corretor de Imóveis. Eco-Cidadania. Evite ser multado por falta de limpeza. Combata doenças e proliferação de pragas e insetos. Seja bom vizinho. Valorize seu patrimônio. Roçamos seu terreno. Apenas R$ 80,00 até 300 metros. Orçamentos também para muretas e calçadas. 3814-5974, 99766-6935 e 99776-3879. Eco-Cidadania. Perfil no Encontro Marcado com o Dr. Gastão Moura Neto. Olá pessoal, sou o professor Gastão Moura, da Clínica Perfil e da Escola da Sociedade Botucatuense de Ortodontia. Estarei hoje falando para vocês sobre a apneia do sono. A apneia do sono é uma obstrução que nós temos na nossa respiração durante o momento do sono. Quando nós temos uma obstrução, uma diminuição em torno de até 5 segundos, ou menos de 10 segundos, ela se chama hipoapneia, ou seja, diminuição do fluxo de ar nos pulmões. A partir de 10 segundos, denomina-se a apneia do sono. Então, essa apneia pode ser de 10 segundos a mais. Tem pacientes com mais de um minuto de obstrução da respiração. Isso é um risco muito grande para a saúde do paciente, pois gera hipertensão, gera diabetes, gera infarto do miocárdio, pacientes com aneurismo, porque você fica muito tempo sem a respiração. Como uma maneira de elucidar a nossa preocupação da apneia do sono, vocês vão assistir agora um vídeo curtinho, de alguns segundos, de um paciente que está dormindo e entra num processo de apneia. Preocupado com isso durante a nossa pós-graduação na Universidade de São Paulo, durante o meu mestrado em patologia bucal, eu ajudei no desenvolvimento deste aparelho, que nós chamamos de odonto-apneia. Foi desenvolvido juntamente com um protético denominado José Roberto, da cidade de Goiânia, e uma equipe de professores. Então, esse aparelho removível facilita o paciente a dormir e a respirar durante a noite. É um aparelho super confortável, odonto-apneia. Nós fazemos ajustes na parte interna da maxila e esse ajuste faz com que a mandíbula fica mais anteriorizada. Ou seja, o paciente nessa situação, com o ajuste do aparelho, eu consigo que a mandíbula vá para frente até 7 milímetros. E que isso abre o espaço nasofaringe, aumentando o fluxo do ar durante a inspiração, durante a respiração. Se você deitar do lado esquerdo ou deitar do lado direito, a mandíbula movimenta-se para a esquerda e para a direita. Nós tivemos recentemente a possibilidade de orientar aqui uma doutoranda da Universidade de São Paulo, utilizando esse aparelho em nossa escola, em Botucatu. Com excelentes resultados clínicos, nós temos pacientes que a apneia zerou. Pacientes não obesos, esses pacientes nós conseguimos que com o uso do aparelho, o índice de apneia foi a zero. Alguns pacientes. E os demais, nós tivemos uma grande redução. O que dá um quadro de saúde muito intenso aos pacientes. Nós estamos trabalhando aqui, interagindo com outras especialidades, como a otorrinolaringologia da Universidade de São Paulo, da UNESP, também aqui de Botucatu, junto com a doutora Silk. E no caso de você possuir alguém na família que está roncando ou com dificuldade para dormir, que você perceba que ele, além de roncar, ele tem obstruções, que ele senta na cama, que ele bate as pernas, que ele vira de lado, ou que levanta várias vezes para beber água, procure um tratamento. Procure um profissional, um cirurgião dentista, que esteja especializado com formação científica para poder atender esse paciente com apneia obstrutiva do sono. Não só esse cirurgião dentista irá realizar o procedimento do aparelho removível, nos casos de apneia suaves e médias, mas também, nos casos mais extremos, com o auxílio do colega médico especializado em apneia, ele poderá fazer uso do CEPAP, que é um aparelho compressor, que você coloca a instalação da máscara nasal e que faz com a pressão do ar, as tensões, as musculaturas expandem e melhora o sono, melhora o índice de apneia no paciente. Esse é o tratamento mais radical. O tratamento mais conservador é o tratamento com aparelhos removíveis. Então, se você tiver alguma dúvida, se tiver algum interesse, ou precisar da minha indicação para algum profissional na sua cidade, na sua região ou na nossa cidade, vocês poderão procurar a nossa escola, que nós estaremos aqui para assessorá-los, para melhorar a sua qualidade de sono e, consequentemente, a qualidade de vida do paciente. Muito obrigado e até a próxima informação. Um abraço. Economia para valer todo dia, só na Frangolândia. Aproveite estas ofertas e leve qualidade para casa. Filé mignon, R$ 39,99 o quilo. Colchão duro, R$ 19,99 o quilo. Colchão mole, R$ 19,99 o quilo. Patinho, R$ 19,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa, R$ 6,99 o quilo. Espetinhos, R$ 1,9 a unidade. Pernil com osso, R$ 7,99 o quilo. Ponto de peito com osso, R$ 9,99 o quilo. Contra filé, R$ 25,99 o quilo. Ofertas válidas enquanto durar o estoque. Na Frangolândia tem carne fresca e desossada no dia. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440. Convênio, Solucard, Assu, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. Bom, como vocês já sabem, eu vou trazer para vocês hoje uma batata brava. É um prato muito tradicional na Espanha. Eles comem isso lá como uma entradinha, como um petisco, assim. Vou mostrar para vocês o passo a passo dela. É um processo diferente do processo que nós estamos acostumados aqui. Então, assim, ela é frita primeiro, pré-frita, depois esfria, depois a gente volta a fritá-la. Vou ensinar como faz o molho também, a moda tradicional. Bom, e quero dizer para vocês também que é muito importante para mim estar aqui passando para vocês o que a gente faz aqui em Nangá. Ele está com as portas abertas para recebê-la todos os dias, de segunda a sábado, das 11h30 às 2h30. Dizer que nós temos um buffet com bastante variedade de pratos vegetarianos e tal. A gente está bem focado nisso aí. E convidar vocês para virem conhecer o restaurante também. Dizer que nós estamos abertos a eventos corporativos. Temos um data show, temos um telão aqui. Então, para quem quiser passar a sua festa, passar fotos, slides. Então, a gente consegue fazer esse trabalho também. E convidar vocês a seguirem nossa página no Facebook, que é Nangá Gastronomia. A gente posta as novidades e todos os eventos que vão ocorrer aqui e por lá. Então, segue nossa página. Convido vocês a participarem. Vamos aí, vamos fazer a receita, vamos ver se vocês gostam. E para a receita de hoje, nós vamos precisar de aproximadamente 5 dentes de alho descascados. Um pimentão verde e um pimentão vermelho picados em cubos grandes. Duas cebolas inteiras. E aproximadamente 150 ml de pimenta. Meio litro de ketchup. Vamos usar também na receita a batata inglesa cortada em cubos grandes também. O processo é o seguinte. Aqui eu tenho óleo em fogo médio. O óleo não pode estar muito quente, senão você já vai queimar a batata por fora e não vai cozinhar por dentro. Então, aqui é o processo de cozimento mesmo, tá? Então, aqui a gente vai deixar no foguinho médio e deixar que ela cozinhe. Então, aqui vai ficar mais ou menos 4 a 5 minutos nesse processo aqui. Pega uma faquinha assim, ó. E aí vocês vão furar. Ó, ela está bem molinha, tá vendo? Então, ela ainda está cozida, só ela não começou o processo de fritura. Bom, aqui eu vou colocar aproximadamente meia xícara de azeite aqui, ó. Esse óleo não pode estar muito quente a hora que eu colocar os milímetros, senão eles vão queimar e não vou panzear também. Eu vou colocar aqui, eu tenho o pimentão verde e vermelho que já estão cortados grosseiramente. Tenho duas cebolas também cortadas grosseiramente. E tenho seis dentes de alho. E aí, aos poucos aqui, a gente vai mexendo isso aqui. Os nossos ingredientes aqui já estão refogados. E agora aqui eu vou entrar com ketchup, da minha preferência. E aqui, gente, é o seguinte. A pimenta, eu só vou colocá-la a partir do momento que eu bater esses ingredientes no liquidificador. Porque daí eu vou dosando a pimenta. Bom, então aqui eu tenho um liquidificador comum desses caseiros mesmo. Vou bater. E agora eu tenho a pimenta. Então eu vou dosando essa pimenta aqui. Fica também a critério de vocês. Vamos misturar. E agora chegou. Vamos dar um pouquinho de pimenta do reino também, hein, pra dar uma aromatizada. E aí está nosso molho, que vai acompanhar as nossas batatas. Bom, então agora que o óleo está bem quente, eu tenho as duas partes aqui do fogão na sua casa. Fogo alto. E agora a gente vai voltar àquela batata que a gente pré-cozinhou ela. E agora sim vamos fritar. Bom, esse aqui é o ponto agora, ó. Douradinha, tem uma casquinha por fora. E está bem macia por dentro. Vamos colocar um pouquinho de sal agora. Bom, e esse aqui, aquilo foi o que eu te falei, ó. Consegue ouvir o barulhinho dela? Ela tem uma casquinha bem crocante por fora, ó. Aqui, gente, eu tenho uma maionese, que eu acabei não falando pra vocês na receita. Mas aqui eu tenho a maionese comum, que eu temperei ela com sal, um pouquinho de pimenta, azeite. E dei um toquinho de creme de leite pra quebrar um pouco de acidez. Então eu vou colocar uma colher aqui em cima, assim, ó. Só pra quem gostar. E aí está, nossas batatas bravas. Mais uma vez, viva a Espanha! Bom, como de praxe, a gente sempre vem no final do programa pra dar uma dica ou uma sugestão pra que vocês possam adaptar o prato pra que vocês tenham em casa. Eu aqui usei a batata inglesa, que é uma batata bem comum de encontrar no mercado. Mas pra quem não tem essa batata, lembrando, qualquer tipo de tubérculo serve pra fazer essa receita. Eu já fiz com mandioquinha, ficou muito bom também. Fiz com batata doce, ficou maravilhosa também. Ou seja, o tubérculo que você tiver em casa vai ficar muito bom. Só é necessário que você siga o processo que nós fizemos aqui, pra que você tenha o mesmo resultado que nós tivemos. Então, mais uma vez, quero agradecer vocês. Até a próxima, conto com vocês! Economia pra valer todo dia, só na Frangolândia. Aproveite estas ofertas e leve qualidade pra casa. Filé mignon, R$ 39,99 o quilo. Cochão duro, R$ 19,99 o quilo. Cochão mole, R$ 19,99 o quilo. Patinho, R$ 19,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa, R$ 6,99 o quilo. Espetinhos, R$ 1,9 a unidade. Pernil com osso, R$ 7,99 o quilo. Ponta de peito com osso, R$ 9,99 o quilo. Contra filé, R$ 25,99 o quilo. Ofertas válidas enquanto durar o estoque. Na Frangolândia, tem carne fresca e desossada no dia. A Frangolândia não cobra taxa de entrega e leva a máquina de cartão até você. Ligue 3882-0440. Convênio, Solucard, Açul, CPFL, Asfel e Prefeitura. Frangolândia, João Passos, na Praça da São Benedito. E chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Uma semana bastante produtiva. E acompanhe todo sábado ao vivo na Botucatu FM, o nosso programa Encontro Marcado. Procure no Facebook Botucatu FM. Eu espero você lá também. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.